como as, 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 o que ele faz também. É isso aí, galera. Então é o seguinte, quem tá aqui pra crescer na carreira, né? É isso aí, né? Quem veio aqui, olha só, o cara tá lá, vai, vem pra cá, porra, fica aí de longe assistindo, vem pra cá, meu. É isso aí, galera. É, nosso principal objetivo, por que a gente vem pra eventos, né? A gente vem pra evento, é pra conhecer pessoas, pra aprender, né? Porque a gente realmente quer crescer na carreira. Não adianta fazer, né, não adianta a gente achar que dá pra crescer na carreira sentado em casa, olhando pro teto. Tem que trabalhar, tem que fazer coisas, né? Então, hoje nós vamos falar aqui as três principais, os três passos que você pode usar aqui na Campus Party, inclusive, né, que vão te ajudar a crescer na carreira. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui é estudante ainda? Tá na universidade, tá na escola, né? Tá estudando ainda? Muito bom. Opa, muito obrigado. Beleza, valeu, hein? Né? Peraí, já vou fazer a pergunta de novo aqui, que... Beleza. Então, quem aqui é estudante, tá na escola, universidade, né? Beleza. Então, a galera tá começando a carreira, né? Quem aqui já é profissional, já tá trabalhando, né? Já tá no mercado, tá aí no seu primeiro, segundo emprego, né? Tá certo? Agora, quem aqui já tem bastante tempo de carreira aí? Tem quatro anos, cinco anos, dez anos, daí pra frente. Quem já tem bastante tempo de carreira aí? Muito bom. Beleza, né? Como várias moças levantaram a mão aqui, eu não vou nem perguntar quantos anos de carreira você tem, tá certo? Melhor ficar quieto, né? Então, tá bom. É isso aí. Mas o fato é o seguinte, independente de que posição você tá na sua carreira, tem algumas coisas que a gente pode fazer pra fazer a carreira crescer. E eu quero fazer isso bem interativo, tá certo? Eu quero fazer, quero ouvir as suas perguntas. Eu não tô aqui pra falar o que eu tenho pra falar, eu tô aqui pra falar o que vocês querem ouvir. Deixa eu falar outra pergunta aqui. Quem aqui tá na área de desenvolvimento, tá aprendendo desenvolvimento de software, ou tá trabalhando com desenvolvimento de software, que pretende trabalhar com desenvolvimento, ser desenvolvedor? Quem aqui tá nessa situação? Vamos, levanta a mão, levanta a mão. É isso, né? Desenvolvimento. Beleza. Muito bem. Quem aqui tá na área de TI em geral, tá certo? Pode ser qualquer coisa relacionada à tecnologia, né? Quem tá na área de TI em geral aqui? Né? Beleza. E quem tá... Quais são as outras áreas aqui que o pessoal não levantou a mão? Quem tá... Chuta uma área qualquer que eu não perguntei. Segurança? Segurança... Então, assim, não só pública, mas quem tá aqui na área pública, em algum governo, alguma coisa de governo, alguma coisa na área pública aqui. Funcionários públicos, né? Beleza. Muito bom. É... Oi? Design? Ah, design é TI, né? Tudo bem. Especificamente, vai quem tá aqui no design? Né? Ah, só você, meu. Mas beleza, é isso mesmo. Tá certo? Né? A área de design. E ela falou mais ou menos, né? Qual que é a outra área que você tá? Educação. Muito massa. Quem tá na educação aqui? Né? Muito bom. Beleza. Né? Até o cara do som lá levantou a mão, tá na educação. É isso mesmo. Beleza. Tá certo? Muito bom. É... Deixa eu ver o que mais. O que mais a gente pode perguntar aqui? Comunicação? Né? Quem tá na área de divulgação, marketing, comunicação? Pessoal de marketing aqui. Né? Beleza. Tá certo? Muito bom. É isso aí. Quem que tá na área que eu não perguntei? Ok. Ok. Qual lá? Qual a sua área? Química. Você tá... Pesquisa, então, né? Quem tá aqui, né? Pesquisa. Né? Beleza. Vários personagens de pesquisa, mais ou menos. Quer ser pesquisadora. Beleza. Tá valendo. Né? Quer ser pesquisadora. Deixa eu ver o que mais. Quem mais? Tem uma área que eu não perguntei aqui. Lá atrás tinha alguém. Oi? Arquitetura, física, construir prédio, é isso? Tá. Quem tá aqui, então, nessas áreas mais físicas? Engenharia, arquitetura, né? Várias pessoas estão nessa área. Beleza. Mais alguma, não? Né? Biologia? Ah, biologia é pesquisa, não? Tá? Biologia, medicina, as áreas biológicas em geral. Quem tá aqui? Olha, nem você levantou a mão? Tá certo. Muito bom. Conta o seguinte, galera. Claro que eu, nós estamos aqui na área de tecnologia, eu sou um desenvolvedor de software, e eu acabo falando muito mais de desenvolvimento de software do que outras coisas. Mas, as minhas dicas aqui hoje, tá certo? Não tem nada a ver com desenvolvimento, tem a ver com carreira mesmo. Né? Como é que você pode crescer na carreira? É, e uma das coisas que a gente tem, por exemplo, a última coisa que a gente perguntou aqui foi sobre biologia, sobre medicina. Me diz uma coisa, quem aqui, olha, eu vou lançar um novo curso de medicina, tá certo? É um curso super bacana, né? Que, e eu quero fazer um teste com vocês aqui, quero saber quem de vocês aqui confiaria num médico que fizesse meu curso, tá certo? Esse vai ser um curso 100% online, que o cara vai ter que ler um monte de coisa e só isso, mais nada. Quem aqui confiaria num médico desse? Pô, ninguém, meu. Ninguém confia num médico e só lê? Não? Agora, por que é que a gente que vai aprender informática, computação, vai aprender design, vai aprender um monte de coisa, a gente acha que a gente pode ficar lendo um monte de coisa e que isso é suficiente? Né? Tá certo? Oi? Porque não precisa de prática? Muito bom, eu vou ter que descer aí, né? Tem um voluntário que me ajudar com o microfone? Não. Opa, tem um voluntário da plateia. Não, eu tava perguntando o voluntário da campus, mas pode ser um voluntário da plateia também. Obrigado, meu. Vamos lá. Porque assim, pra você estar formado na área da saúde, você tem que ter prática direta com essas coisas. Você vai salvar a vida de alguém. Você precisa praticar ali. Com certeza. O cara que tá aprendendo algo no computador, que ele vai fazer no computador, a prática dele é aquela. Então, ele não necessariamente tem que sair de casa pra aprender o que ele tem que saber fazer. É pra poder fazer com perfeição. Mas um profissional que necessita tá aí salvando a vida de alguém, não tem como ele aprender tudo só lendo. É, na verdade, ninguém tem que aprender tudo só lendo. Só aponta, é perfeito. A verdade é que é o seguinte, o nosso cérebro, né? Se a gente quer crescer na carreira... Ô, valeu, obrigado, meu. Não, pode ficar com ele. Eu tenho várias perguntas aí, tá certo? Mas pode ficar sentado ali, não precisa ficar em pé o tempo inteiro, não, meu. Se não, você vai cansar. Quando tiver alguém, eu te dou um toque. Obrigado, meu. Olha só. A gente acha, tá certo? Que quando a gente quer aprender alguma coisa, e a gente passou muito isso na faculdade, na escola, principalmente. A gente acha que a gente consegue aprender as coisas, né? Simplesmente aprendendo. O nosso... Nossa... Nossa sociedade, né? O pessoal fala assim, ah, conhecimento é tudo, né? Isso vocês já ouviu falar? Conhecimento é tudo. Conhecimento é importante. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Conhecimento não é o importante. Conhecimento não é o importante. Como é que o seu cérebro funciona? Se você quer crescer na carreira, você precisa entender esse carinha aqui de cima. Porque sem entender o seu cérebro, não tem como você evoluir como profissional. Então, como é que o seu cérebro funciona? Conhecimento são um monte de informações soltas no cérebro. Quando você lê alguma coisa, você aprende alguma coisa, é um monte de informação solta no cérebro. O cérebro tem dificuldade de recuperar essa informação, tem dificuldade de aplicar essa informação, né? E o seu cérebro, em particular, tem dificuldade de separar essa informação na hora que precisa. Agora, tem um outro tipo de aprendizado, que é o que ela falou, a prática. Toda vez que você pratica alguma coisa, que você faz alguma coisa, você gera o que a gente chama de uma habilidade. Habilidade é diferente de conhecimento. Uma habilidade é uma coisa que, primeiro, ela é aplicada. O seu cérebro conecta várias informações para formar uma habilidade. E aí, essas informações todas, elas são de fácil acesso, porque na hora que você vai fazer a habilidade, o seu cérebro aplica aquilo lá rapidamente, é de fácil acesso, é intuitivo. Sabe que tem intuição? As mulheres dizem muito, nós somos intuitivos, né? Tem intuição. Intuição não é uma coisa mágica. Intuição é você ter praticado alguma coisa e você saber o que fazer, né? Então, por exemplo, se você quer ser um bom jogador de basquete, que você quer acertar na cesta, ou se você quer ser um bom jogador de futebol e quer acertar no gol, não é normal, você tem que praticar? A gente chama essa prática de esportes, a gente chama isso de você, memória muscular. Quem já vai falar de memória muscular aqui? Memória muscular, o cara sabe o que tem que fazer, ele chuta a bola do jeito certo, ele joga a bola na cesta do jeito certo. Já viu aquela propaganda das Olimpíadas de Matemática, em que tem o cara jogando a bola e tem um monte de equação aparecendo, né? Imagina o seu cérebro, sem nem você saber o que são equações, porque tem gente que nem sabe matemática e joga basquete. O seu cérebro faz todo esse cálculo, tá certo? De que distância tem que jogar, qual é a força que tem que fazer, como é que você pode aplicar a força certa no músculo. O seu cérebro trabalha tudo isso, mesmo que você não saiba a forma da equação. Por quê? Porque você praticou, essa é a palavra que ela usou várias vezes na fala dela, e é perfeita. Você praticou, prática gera no seu cérebro caminhos, conexões entre neurônios, mudanças físicas no cérebro. Imagina quando a gente era criança, né? Talvez o pessoal mais velho aqui, os mais novos, eu não sei. Mas o pessoal da minha idade, né? Que são poucos aqui, né? Talvez você, talvez nem você, certo? Mas são poucos, né? O pessoal mais velho ouvia dizer na escola que o cérebro não cresce, que o cérebro não muda, né? Já ouviram falar assim? Quem já ouviu essa história? Que o cérebro, né? As células não se multiplicam, não tem essa história? Balela. Tudo balela, certo? O seu cérebro, ele muda fisicamente até você morrer, certo? Então, essa mudança física do seu cérebro acontece porque você pratica. Então, quando você joga a bola centenas de vezes, isso gera no seu cérebro as conexões corretas dos neurônios e que fazem com que você se torne um bom profissional. Agora, quando a gente fala de esporte, a gente pensa na memória muscular, né? Puxa, memória muscular, chutar a bola, jogar a bola. É óbvio que eu preciso de memória muscular, não é isso? A gente já ouviu falar dessa história? Outra mentira. Músculo não tem memória. O seu músculo não faz a menor ideia do que está acontecendo. O único lugar que tem memória no seu corpo é o seu cérebro. O seu cérebro tem as suas memórias. O seu cérebro sabe o que está acontecendo, né? O seu cérebro sabe de tudo isso. Portanto, a memória muscular não é muscular, é cerebral. E se a memória muscular é cerebral, ela falou assim, Puxa vida, mas se você está no computador, você não precisa praticar do lado de fora, não precisa sair de casa. Mas tudo que a gente faz, o médico, o cara da informática, o cara do design, tudo isso é memória muscular, do mesmo jeito. A programação de software é memória muscular. Você fazer design bacana é memória muscular. Os seus desenhos de arquitetura é memória muscular. É certo? Só que a gente não chama memória muscular porque não tem músculo envolvido. É tudo na cabeça. Então, primeiro passo para você entender de como crescer na carreira, você tem que entender, prática é tudo. Se você não pratica, se você não aplica, nada acontece. Nada acontece. E a outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o nosso cérebro, ele é fantástico, porque ele é o seguinte, ele economiza energia de uma forma fantástica. O seu cérebro, parado, sem fazer nada, ele já consome 20% da energia do seu corpo. Imagina se ele fosse desperdiçar essa energia. Imagina se ele fosse gastão. Você ficava o dia inteiro na cama, deitado lá, babando. Porque o cérebro ia gastar toda a energia do seu corpo. Mas o seu cérebro, ele é super, ele é super eficiente. Então, tudo aquilo, ele faz tudo possível para não gastar energia. E sabe o que ele mais faz? Sabe o que mais gasta energia no seu cérebro? Coisas que você não sabe fazer. Toda vez que você faz coisas que você não sabe fazer, o seu cérebro precisa pensar. Toda vez que você sabe aquilo que você sabe fazer, você faz rápido, sem pensar, sem esforço. Então, o seu cérebro não quer gastar energia. Ele quer economizar energia. Então, tudo aquilo que você não sabe fazer, o seu cérebro quer que o quê? Quer que você não faça. Tá certo? Tudo o que você não sabe fazer, o seu cérebro quer que você não faça. Então, aqui, você já teve preguiça de fazer exercício? Quem já teve preguiça de fazer exercício? Né? É. Quem já teve preguiça de acordar de manhã e ir para a escola fazer aula? Tá certo? É. Né? Quem aqui faz um esporte, por exemplo, e gosta do esporte, mas aí, um belo dia, putz, mas eu não estou com vontade, eu não quero mais fazer, eu quero desistir. Quem já pensou em desistir de alguma coisa? Né? Tá certo? Por quê? Por que a gente quer desistir? É o seu cérebro dizendo, para de gastar energia, meu. Para com isso. Tá certo? Então, quem já teve medo de fazer alguma coisa, porque achou que ia falhar, achou que não ia dar certo, e aí acabou não fazendo por medo. Quem já fez isso? Pois é. Isso, de novo, é o seu cérebro dizendo, para com isso. O seu cérebro inventa medos, inventa preocupações, inventa desculpas, inventa razões, né? Quem aqui, tem uma palavrinha que o pessoal gosta de falar, né? Procrastinação. Procrastinação é você ficar adiando as coisas, tudo mais, né? Quem aqui procrastina alguma hora? Né? É. Essa é a habilidade máxima do desenvolvedor, né? É procrastinar. Tá certo? Né? Então, tudo isso, é o seu cérebro, colocando medo em você, para você não fazer o esforço, que você precisa fazer, para aprender alguma coisa nova. Todos esses medos, né? Ah, medo de dar certo, medo de não dar certo, medo do que vão falar, medo disso, medo daquilo, tudo isso, é, a forma, a forma biológica, que o seu cérebro usa, para fazer com que você não gaste uma energia desnecessária. Por quê? Porque se ele põe um medo em você, e você não faz, beleza. Tá massa. Então, não era importante. Né? Certo? Se você tinha uma coisa importante para fazer, fazer exercício, você ficou com medo, ficou cansado, se arranjou uma desculpa e não fez, o seu cérebro considera, beleza, que ele não queria mesmo, então tudo bem. Então, estamos economizando energia, não fizemos algo. Então, meu, primeira lição, já é segunda, né? Segunda lição, tá certo? Ó, só um detalhe, são três passos, eu nem comecei os passos ainda, estão só nas lições ainda, tá? Depois nós vamos pegar os passos. É, segunda lição, se você quiser alguma coisa na sua vida, se você quiser crescer na sua carreira, você precisa fazer, precisa se obrigar a fazer, né? A galera, quem tem menos que 18 anos aqui? Ok. A galerinha com menos de 18 anos, vocês, estão numa vida que é o seguinte, alguém fala pra você o que você tem que fazer. A mãe manda estudar, tá certo? O pai manda fazer um conceito em casa, né? É, o professor manda alguma coisa. Essa é a época da sua vida, em que você faz o que os outros mandam. Depois de 18 anos, meu, a sua vida é sua. Você vai fazer o que foi importante pra você. E, portanto, quanto mais cedo você entender que o cara que mais vai ser contra a sua melhoria é o seu cérebro melhor pra você. Porque você vai ter que aprender a lidar com ele. Vai ter que aprender a negociar com o seu cérebro. Negociar em que sentido? Né? Porque ele é meio irracional. O seu cérebro é meio irracional. Tá certo? E aí, negociar em que sentido? Na hora que bater o medo, na hora que bater a procrastinação, na hora que você fala assim, caracos, meu, eu não vou fazer isso porque eu tô com medo. Ou não vou fazer isso porque eu tô com preguiça. Né? Na hora que bater esse medo, você tem que falar assim, bem, isso é meu cérebro falando, não sou eu. É meu cérebro falando, por que ele tá com medo? É um passo muito grande que eu vou fazer. Putz, eu vou ter que correr uma hora hoje. Correr uma hora é muito cansativo. Aí você negocia. Não vamos correr uma hora, não? Vamos correr dez segundos? Né? O que você acha de correr dez segundos, cérebro? Beleza? A gente se arruma, a gente corre dez segundos e para. Beleza? Aí o seu cérebro vai falar o quê? Beleza. Não, é normal. O seu cérebro gosta de coisas pequenininhas, coisas que fazem rápido. Dez segundos, um minuto? Beleza, eu corro um minuto, não tem problema. Aí, meu, quando você começar a correr dez segundos, o que acontece? Agora você já tá correndo, meu. Agora você não para mais, aí você continua. Né? Então, uma forma fácil, isso a gente chama de neurohacks. Né? Você enganar o seu cérebro. Puts, eu não quero estudar. Ai, que saco estudar. É um porre, não quero estudar. Então, beleza, vou me organizar. Hoje eu vou estudar um minuto. Aí, um minuto não tem problema. Um minuto eu estudo. Aí você começa a estudar um minuto, aí, ó, engata a primeira, né? A gente não fala assim, engata a primeira. Você engata a primeira. Hoje não mais, né? Que agora os carros são tudo, tudo sem marcha mais, né? Aí você começa. E aí, meu, você não para mais. Tá certo? Então, aprender a lidar com o seu cérebro é importantíssimo. Porque se você não aprender a lidar com o seu cérebro, você vai ficar esbarrando nesses problemas o tempo inteiro. Você vai ficar não fazendo o que precisa fazer. Certo? Então, você precisa praticar. É a única forma de você evoluir. É praticar. Para de estudar um monte. Para de ficar assistindo vídeo no YouTube. Para de ficar lendo livro. Para de ficar, né? Pô, mas eu não preciso aprender alguma coisa? Precisa. Você precisa aprender para fazer. Então, como é que eu vou aprender? Vou fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o design, o cara do design ali. Vou fazer um novo design que eu nunca fiz na vida. Você vai fazer um design para televisão agora. Não conheço televisão. Quero fazer um design para televisão. Nunca fiz na vida. Como é que eu faço? Começa a fazer. Tá certo? E aí, assim que você achar um problema que você não sabe resolver, você vai online, acha alguma coisa que te ensina a passar daquele passo. Aprende só o próximo passo. Assim que você aprender o próximo passo, você faz o quê? Faz. Faz o próximo passo e vai tentando fazer até você esbarrar de novo em outro problema. Né? Quer jogar? Aprender a jogar um esporte, você não sabe. Vou jogar golfe. Nunca joguei golfe na vida. Pega o taque e bate. Pronto. Sai jogando. Certo? Quando você perceber que não dá para evoluir mais, você aprende um pouquinho para melhorar a prática e aí você vai praticar mais. Certo? Então, pessoa da informática quer aprender uma nova linguagem de programação, quer aprender uma nova coisa, vai num tutorial, aprende como começa. Só isso. Como começa? Aprenda como começa e tenta fazer. Tenta aplicar em um projeto. Né? Esse projeto pode ser projeto seu, projeto do amigo, projeto do... Pô, se eu quero aprender design para a televisão, estou chutando aqui, nem sei se tem design para a televisão, tá? Mas, quero aprender design para a televisão. Não sei quem precisa de design para a televisão. Então, faz um para você. Né? Faz um para um amigo seu, que um dia ele vai querer dar na televisão. Faz um design para um youtuber, que é parecido com a televisão. Certo? Vai fazer projetos. Né? Não Hello World, não coisinhas simples. Faça um projeto de verdade. Pô, mas se eu fizer um projeto de verdade e não vou saber fazer, vai ficar horrível. Beleza. É tudo que você precisa. Você precisa de uma coisa feita horrível. Por quê? Porque quando você tiver feito uma coisa horrível, você vai falar assim, cara, tá muito ruim, vou fazer melhor. Né? E aí você vai fazer um outro melhor ainda. Certo? Bem, então assim, é... Vai praticar. Segundo passo, comece pequeno. para o seu cérebro não ter medo. Comece pequeno. E, para começar pequeno, uma coisa legal de fazer é a seguinte, todo mundo quer o resultado. Ah, eu vou agora fazer, vou lançar um design todo dia. Ou vou fazer um vídeo por dia, um blog por dia, uma aplicação por dia. a gente foca no resultado. Para o nosso cérebro, muito melhor que o resultado é a consistência. É você fazer sempre. Então, é melhor você dizer, eu vou, todos os dias, passar cinco minutos fazendo meu design. E assim que estiver pronto, eu lanço, do que se falar que eu vou fazer um design, né? Porque aí parece uma coisa muito grande, é, eu estou focado no resultado. Foca em você ter todos os dias. Você quer crescer na carreira? Comece a criar um hábito fundamental. Todo dia, você vai fazer alguma coisa por uma hora. O que quer que seja, na sua carreira. Vou fazer desenhos de arquitetura durante uma hora. vou escrever um livro durante uma hora. Vou escrever blog durante uma hora. Vou fazer vídeo durante uma hora. Vou fazer software durante uma hora. Só que começar durante uma hora é longo. É cansativo. Você não vai querer fazer. Então, você faz o quê? Vou começar com cinco minutos. Todos os dias, eu vou fazer desenvolvimento de software por cinco minutos. Todos os dias, eu vou fazer, né? Design de arquitetura durante cinco minutos. Né? Aí, você começa uma semana, duas semanas fazendo cinco minutos, você começa a aumentar. Agora, eu já faço cinco minutos todos os dias. Quero fazer dez minutos. Quero fazer vinte minutos. Quero fazer meia hora. Certo? E você vai expandindo até que você chegue uma hora por dia. Uma hora por dia de prática focada muda a sua vida. Muda a sua vida. Eu já vi pessoas que não sabiam desenvolvimento de software em cinco, seis meses se tornarem desenvolvedores fazendo uma hora por dia. Né? Ah, que legal. Eu vou praticar uma hora por dia. Vou fazer os meus designs uma hora por dia. Vou fazer a minha arquitetura. Vou fazer o meu software uma hora por dia. E você fica fazendo só aquilo que você já sabe. Você faz a mesma coisa que você já sabia fazer. Essa prática não funciona. Fazer a mesma coisa que você já sabe não funciona. Por quê? Porque você não aprende nada. Lembra? O seu cérebro quer economizar energia. Se você faz o que ele já sabe ele não faz nada. Se você faz o que ele já sabe ele está de boa, meu. Você está anunciando o que a gente chama da sua zona de conforto. Deixa eu falar essa expressão? Zona de conforto? A zona de conforto é o meu cérebro sabe como fazer isso. Eu faço normalmente. Eu não preciso me preocupar. Tenho certeza que vai funcionar. Eu já sei. Essa prática serve para zero. Zero. Não ajuda em nada. Porque o seu cérebro já sabe. Só ajuda para você dar uma relembrada nas coisas. Então, quando você vai começar a sua prática começa com o que você sabe fazer. Por exemplo, jogador de futebol. Ele entra no campo. O que ele faz? Ele faz passe. Não é? Ele pratica o que ele já sabe. Por um tempinho. A prática, está certo? É um tempinho isso. E depois ele vai além, 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 além. Não é? E um problema que a gente tem na história de prática é que é o seguinte. A gente acha que o grande momento das nossas vidas é o espetáculo. O grande momento é estar aqui no palco apresentando a Campus Party. Que massa! Esse é o momento total. Esse é o momento do show. Não é assim que a gente acha? Né? Eu pratico futebol para estar lá na Copa do Mundo. Lá na hora do jogo. Se você só pensa no show na hora do resultado você não pratica direito. O mais importante é a prática. Não é o show. O mais importante é a prática. Então, se você é um cara que não aprende a fazer a prática divertida não aprende a curtir o momento de prática não aprende você estar lá sozinho programando ou experimentando alguma coisa de medicina ou fazendo desenho de arquitetura ou fazendo design você estará sozinho você praticando levando o seu conhecimento ao limite fazendo algo que você não sabe se você não aprender a curtir esse momento você só vai curtir o momento que o seu cliente vê o projeto final você vai curtir o momento de estar no palco se você só curte esse momento do palco você não vai praticar direito e se você não pratica direito você não cresce. Ok? Prática é fundamental. Agora vamos para os três passos. Eu nem sei quanto tempo eu tenho ainda. Vamos lá. Espera aí. Ah, ainda tem bastante tempo. Beleza. Vamos para os três passos que você precisa fazer. Nós vamos fazer isso juntos. Primeiro passo que você precisa fazer para você crescer na sua carreira. Você precisa ter foco. Você aí, com a câmera. Precisa ter foco. Ela está focando ali. Está certo? Primeira coisa, você precisa ter foco. Não adianta você ser um cara que dá tiro para o dono de lado. Foco é absolutamente fundamental. Foco é a coisa que vai fazer a diferença entre você se tornar um profissional super desejado pelo mercado entre você se tornar um profissional que é capaz de mudar o mundo ou você ser só mais um uma pessoa medíocre. Lembra que medíocre é mediano. A gente não quer ser mediano. Se você quer crescer na sua carreira, você quer ser o melhor. Pode ser que você não chegue lá, mas você quer ser o melhor. Você quer evoluir para ser o melhor. Para dar o melhor de você mesmo. Você não quer ser o cara do meio. Você quer crescer para ser o melhor que você puder chegar. para você dar o seu melhor. A sua carreira é o seu melhor. Então, na sua carreira, é fundamental que você tenha um foco. Que você pense aonde você quer chegar. Que você saiba os seus objetivos. Sem objetivo, a gente não chega em lugar nenhum. Sem objetivo, a gente depende da sorte. A gente depende... E vou falar uma coisa. Até a sorte depende de objetivos. Uma coisa que eu falei ontem para a galera que estava aqui comigo. O seu cérebro... Mais uma coisa de cérebro, né? O seu cérebro filtra tudo o que você não foca. Vamos fazer um exercíciozinho aqui de todos nós? Diz uma coisa. Eu quero que vocês olhem ao seu redor e eu quero que vocês procurem coisas... Deixa eu ver. Coisas vermelhas. Procure ao seu redor coisas vermelhas e conta na sua cabeça quantas coisas vermelhas você encontrou. Vai lá. Fica olhando. Estou vendo a camisa da moça ali. É mais ou menos vermelha. O cara com a camiseta ali atrás é vermelha também. Tem a moça ali na... Na camiseta que não tem um vermelhinho bem pintadinho ali. Não tem? Está certo? Oi? Tem vermelho aqui na frente? Ah, tem vermelho aqui... Não, isso aqui é laranja. Tudo bem. Está valendo. Vai. Vai um quase vermelho. Beleza. Está certo? Acharam coisas vermelhas? Já olharam bastante assim? Coisas vermelhas? Achou coisas vermelhas no seu celular também? Não. Não. Ela está prestando atenção em outra coisa. mas beleza. É assim mesmo. Acharam coisas vermelhas? Beleza. Quem quer me dizer quantas acharam aqui? Vamos lá. Ela ali, olha. Ela ali. Não. Leva o microfone para ela ali. Para ela ali, olha. Lá no final aí. Isso. Me diz uma coisa. Qual é o seu nome? Carol. Oi? Carol. Carol? Quantas coisas verdes você encontrou? Nenhuma. Nenhuma. E você? Quantas coisas verdes você encontrou? Nenhuma. E você? Quantas coisas verdes você encontrou? Uma. Acabou de olhar uma. Acabei de encontrar uma. Acabou de encontrar uma, né? Agora, parem um minuto. Olhem ao redor e vejam quantas coisas verdes vocês viram antes e não viram. Olhem ao redor. Conta quantas coisas verdes estavam do lado de coisas vermelhas. Por exemplo, eu tinha visto o vermelho ali na blusa dela, mas a blusa dela é verde. Né? Vocês viram a quantidade de coisas verdes que vocês acharam agora? Quando vocês começaram a olhar para coisas verdes? Então, aprendam isso. O seu cérebro filtra tudo o que você não foca. Você olhou para a coisa verde e não viu porque o seu cérebro estava focando no vermelho. O seu cérebro filtra tudo o que você não presta atenção. Por exemplo, todos vocês estão sentindo... A maior parte de vocês vão sentar nas cadeiras aqui. E vocês não estão sentindo a sua bunda pressionando na cadeira. Agora você está. Está certo? Por quê? Porque o seu cérebro filtra tudo o que não é importante para você. Porque se ele não filtrasse, você ficava louco. Certo? Por isso que foco é a coisa mais importante que você pode ter na sua carreira. Foco. Porque se você não tiver foco, se você não está olhando alguma coisa, o que o seu cérebro filtra? Se você não está procurando por nada, o que o seu cérebro filtra? Tudo. O seu cérebro filtra tudo. Você não vê as oportunidades, você não vê os aprendizados, você não vê as pessoas, você não vê os empregos, você não vê nada se você não sabe o que você quer. Então, o primeiro passo que pode mudar a sua vida completamente, foco. Certo? Por isso eu vou ensinar para vocês a frase que eu já ensinei ontem. Algumas pessoas já têm, já tem a sua frase. Vou perguntar a sua frase, então, já que você já tem. Você falou que ia lembrar. Falou que ia lembrar e falou que ia anotar. Não anotou, né? Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês o que eu chamo da frase da celebridade. Porque é uma frase que ajuda você a ter foco na vida. Então, nesse momento, pega o seu celular, sua caneta, qualquer coisa que você anotar. Porque é fundamental, você também. Vai lá, vai pegar lá, meu. É fundamental, meu. Se você não anotar, você vai perder, porra. Você que sabe, você que sabe. Não estou te obrigando a nada, mas você que sabe. Você vai perder. Oi? Se perder... É fundamental. Essa frase pode mudar a sua vida, ok? Então, vamos lá. A frase é bem simples. Repitam comigo. Eu ajudo... Eu ajudo... Pontinho, pontinho, pontinho. Isso. Escreve aí. Pontinho, pontinho, pontinho. Vai. Escreve aí. Eu ajudo... Pontinho, pontinho, pontinho. Nesse primeiro pontinho é pessoa, tá? Eu ajudo pessoa, né? É... A fazer... Vamos lá. A fazer... Pontinho, pontinho, pontinho. Né? Está escrevendo pontinho, pontinho, pontinho aí, meu? Está certo? Para que ele tenha, ou seja... Vamos lá. De novo, vai. Para que ele tenha, ou seja... Pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Anotaram a frase? Anotaram a frase, não? Você nem está anotando. Ah, está no celular na mão. Beleza. Na mão, não vi aí. E você, meu? Na cabeça não funciona. Eu já fiz isso milhares de vezes. Não funciona na cabeça. Anota. Anota que você vai mudar a sua vida. Bem, agora vamos completar essa frase. A frase total é a seguinte. Eu ajudo pessoa a fazer isso para que ela tenha aquilo. Pessoa, isso e aquilo, você tem que escrever. Certo? Você vai ter que escrever quem são esses caras. Mas eu ajudo pessoa a fazer isso para que ela tenha... Ah, tem aquilo. Quem é pessoa? Pessoa é aquele cara que você quer ser seu amigo. Simples assim. Você quer que seja seu amigo. Você vai querer trabalhar para um cara que seja seu amigo. Você vai querer trabalhar com pessoas que sejam seus amigos. Está certo? Você vai querer ter um cliente que seja seu amigo. Não é isso? Você não vai querer trabalhar para o seu inimigo. Você não vai querer ter um cliente que seja seu inimigo. Está certo? Então, essa pessoa é a pessoa que você quer ser um amigo. Quem você quer, de fato, que venha para a sua casa, que te conheça, que compre os seus serviços, que te contrate? Quem são essas pessoas? É um desenvolvedor de software? É um médico? É um analista de sistemas? É um arquiteto? Quem que é? Quem são as pessoas que você quer no seu círculo? É um jogador de futebol? Certo? Pessoa. Agora que isso, isso é o que você quer fazer. Isso é onde você quer ser o especialista. É onde você quer ser conhecido. É aquele negócio que você quer ser o seu foco. E aquilo, aquilo é o que o cara quer fazer. Então, por exemplo, você escolheu pessoa, um desenvolvedor, aquilo é o que o desenvolvedor quer fazer. Ok? Então, como é que você faz essa frase? Você primeiro preenche o pessoa. Preenche o pessoa. Aí você pensa assim, o que é que a pessoa quer? A pessoa quer ganhar dinheiro? Quer uma casa melhor? Quer um emprego melhor? Ele quer desenvolver um software? O que ele quer fazer? O que é a coisa que ele mais quer na vida? Qual é o maior problema que ele quer resolver? Aí você preenche isso no aquilo. E aí depois você pensa o que você quer fazer. Beleza? Simples. Por que que essa frase é mágica? Por que que essa frase é mágica? Primeiro, porque ela coloca você não como uma pessoa que só pensa em você mesmo. Ela te coloca na posição de alguém que está pensando nos outros. Certo? Porque você ajuda alguém a conseguir alguma coisa. A segunda coisa é que essa frase ajuda você a definir qual é o seu foco. O isso que você colocou na sua frase é o seu foco. É a coisa que você quer aprender. Você quer se aprofundar. É o isso. E a terceira coisa que a frase te traz, certo? É que... Na verdade, a terceira coisa já está na frase. É o eu ajudo. Coloca você... Quando você ajuda alguém a conseguir o que eles querem, você se torna uma pessoa importante para aquelas pessoas. Sacou? Vamos lá. Você tem a sua frase, que você estava aqui comigo ontem. Vem cá contar a sua frase. Vai levar o microfone para ela lá. Beleza. Ela vai falar a frase... Ela estava comigo aqui ontem. Então, ela já pensou na frase. Vocês estão continuando pensando na sua frase. Ela vai dar um exemplo. Vai lá. Microfone não rolou aqui. Alô? Fala aí. Fala. Alô, alô. Não? Não muda aí, não. Microfone aqui rolou? Beleza? Vai lá. Alô, alô. Não funcionou. Ele vai trocar outro ali. Beleza. Valeu. Todo mundo pensando na frase aqui, não? Não está pensando na frase? Como assim, meu? Olha, isso que eu acho engraçado, né? A gente fala assim, essa frase muda a vida. Aí o seu cérebro faz o quê? Não faça. Não faça. Não é importante. Esse cara está mentindo. Não é válido. Né? Então, antes dela contar dela, deixa eu contar para você a caso. O microfone testou, não? Sim. Oi. Ah, então, beleza. Vai, conta a sua frase e depois eu vou contar um caso para vocês. Vai lá. Ok. Eu ajudo estudantes a absorver mais conhecimento e a evitarem procrastinação para que eles tenham uma carreira acadêmica promissora e atinjam os seus objetivos. Fantástico. Quem aqui quer ter uma carreira promissora e atinjam os objetivos? Todo mundo. Então, vocês estão interessados no que ela tem a dizer, não está? Está certo? Ontem, ela juntou umas quatro pessoas ali e já começou a ensinar o pessoal. Foi ou não foi? Né? Oi? Já tem novos contatos e tudo mais. Certo? Então, olha só. O pessoal achando, pô, mas essa frase é besteira. Não vale a pena fazer. Né? É, é, bobeira. Mas já viram aqui. Isso foi de ontem para hoje, né? Já mudou. Está certo? Antes ela chegou aqui. Nem sabia o que eu ia fazer na campus. Agora ela já tem um foco. Ela pode vir aqui dar uma palestra. Totalmente. Com essa frase, ela pode vir dar uma palestra. Ela pode escrever um blog, pode escrever um livro. Né? É. Tem um colega meu. O nome dele se chama Helder Moraes. O Helder, até maio do ano passado, pouco mais de um ano atrás, ninguém sabia quem era esse cara. É um cara totalmente desconhecido. Ele era um desenvolvedor. Já tinha muitos anos de carreira. 20 anos de carreira já o cara tinha. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém seguia ele no Twitter. Ele não tinha... Ele até trabalhava em uma empresa legal, mas não tinha nenhum grande destaque. Né? É... Em maio do ano passado, o Helder fez essa frase. A frase dele. E o Helder se focou em uma tecnologia especial de Java, chamado Java EE. De maio pra cá, o Helder conheceu os principais desenvolvedores Java EE do mundo. Entrevistou alguns desses caras, dos maiores desenvolvedores Java EE do mundo. Ele teve palestra aceita no TDC São Paulo. Teve palestra aceita no Java One, maior evento Java do mundo. Deu palestra na Campus Party em janeiro desse ano, lá em São Paulo. Ele foi chamado pra ser professor de pós-graduação numa universidade lá em Santa Catarina. Ele foi chamado pela Oracle pra se tornar um Oracle Developer Champion. Né? Que é um prêmio especial que a Oracle dá pras pessoas que estão ajudando a Oracle a divulgar seus produtos. Ele foi contratado pela Oracle como evangelista de Java EE. Né? É... Depois disso, o time dele, o time do Helder, se tornou o time da Oracle mundial que mais teve resultados. Né? No trabalho que eles estão fazendo. É... Ele teve mais resultado aqui no Brasil do que o time parecido com ele que está tendo resultado lá nos Estados Unidos. Né? É... Ah... O Helder... Deixa eu ver o que mais, sim. Ah, o Helder lançou um livro. Você acha que ele é um livro chamado Java EE Cookbook? Esse livro dele foi escolhido como o melhor livro de Java EE do ano. E o melhor livro de Java do ano. E o Helder saiu de zero pessoas seguindo ele no Twitter pra mais de duas mil pessoas seguindo ele no Twitter. Tudo isso porque ele fez a frase. Porque quando ele fez a frase dele, ele achou o foco dele. Ele achou o que ele queria fazer. Ele achou aonde ele ia colocar toda a energia dele. Você definir o seu foco muda a sua vida. De forma absolutamente impressionante. Né? Quem aqui já fez a frase? E quer falar a frase? Vai lá. Sua frase aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda aqui. Ô, meu Deus. Alô? Alô? Fala aí. Vai lá. Eu ajudo autores... Como assim? O meu nome é... Eu sou, né? Eu, fulano de tal, ajudo. Eu sou Paulo Telles. Eu, Paulo Telles, ajudo autores independentes a publicarem seus trabalhos para alcançar o maior número de leitores possível. Excelente. Né? Quem aqui é ou quer ser um autor independente? Né? Beleza. Quer ser um autor independente. Então, vai lá falar com ele, porque ele é o cara que vai te ajudar a você atingir o maior número de leitores possível. Né? Beleza? Bem, já que você falou que você ajuda autores independentes a publicarem... Vou falar que eu acabei de lançar meu primeiro livro. Né? Por causa da minha frase, eu acabei de lançar meu primeiro livro. Vou até passar aqui. Cadê o... Funciona aqui, não? Não? Ah. É outro botão. Acabei de lançar meu primeiro livro com todas as minhas melhores dicas para você se tornar... para você ter o melhor emprego de desenvolvimento de software no planeta. Então, se você quiser dar uma olhada, best developer ever, pode acessar aqui nessa URL aqui, ó. Né? Já cai direto lá no site da Amazon, se você quiser. É... Acabei de lançar meu livro. Né? E por causa do meu foco, por causa da minha frase, eu lancei esse meu livro e... Isso que ele falou ali, né? Que o objetivo é atingir o maior número de pessoas possível, tá certo? E... Não dá nem para ler aqui, né? Mas logo na primeira semana, já não está mais, né? Mas na primeira semana de anúncio, o meu livro se tornou primeiro lugar em três categorias nos Estados Unidos, se tornou primeiro lugar em várias categorias no Brasil, se tornou best-seller na Amazon Brasil, né? Por causa de foco. Quando você tem foco, tem um público, tem uma audiência, tem uma galera que quer ouvir o que você tem para falar. Tá certo? Né? Vou deixar aqui um... Eu tenho um projeto... Opa, estão me dizendo cinco minutos aqui. É sério? Esse... 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 Isso aqui funciona mesmo? Está dizendo cinco minutos? Está certo ou não? Cinco minutos, é isso? Não. Está dizendo cinco minutos. Está valendo? Beleza. Então, está valendo, hein? Então... É... Foco é a coisa mais importante. Se você não conseguiu montar a sua frase, você pode entrar nesse site aqui do Code for Life e você vai entrar nesse site, coloca seu e-mail, recebe meu e-mail. Aí você pode me mandar uma pergunta e eu vou te ajudar a responder. Ou eu estou aqui na campus, né? Hoje é meu último dia aqui na campus, se quiser falar comigo, tem que falar comigo hoje. Eu fico aqui até tardão da noite, pode me procurar, eu vou estar aqui o tempo inteiro aqui na campus, te ajudando com o seu foco. Agora, quais são os outros dois passos? Esse foi o primeiro passo, é o mais importante. Esse muda a vida. O segundo passo, já falei um pouquinho dele, que é praticar. Você precisa ir a fundo no seu foco. Muita gente tem um foco e o cara acha, vou fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro. Isso já não é mais foco. Quando você tem um foco, você tem que ir a fundo no seu foco. O mais a fundo que você puder. Para de pensar um monte de coisas. Vai a fundo. Saiba o máximo possível sobre aquele assunto. Pratique o máximo possível sobre aquele assunto. Faça projetos sobre aquele assunto. Você quer ajudar autores a publicar seus livros? Meu, faça projetos para todo mundo. Acha autores. Se você não tem nenhum ainda, ache um autor que nem tem como te pagar e ajuda esse cara. Faça projetos, vá a fundo. Entenda o que as pessoas precisam. Para você ter uma habilidade que de fato resolve problemas. Habilidade sem resolver problemas não adianta. Certo? E a última coisa que eu vou falar aqui. Eu vou pedir para as duas pessoas contarem as frases. Podem vir aqui os dois. Vem aqui os dois. Por favor. Tem mais alguém que quer contar a frase? Uma terceira pessoa aqui, rapidinho, não. Terceira pessoa quer uma frase? Sua frase, fala sua frase. Fala a frase dela aqui. Sobe aqui no palco, por favor. Oi. Meu nome é Carol e eu ajudo pequenas e grandes empresários a alavancarem suas marcas na internet para que consigam melhores resultados em suas empresas. Excelente. Muito bem. Eu só não gosto dos melhores resultados, que é muito genérico. O que é melhor resultado? É vender mais? É ganhar mais dinheiro? É ter um investidor? Seja mais específico. Vem para cá. Vem para cá. Vem cá. Vamos. Agora eu vou contar. Vou contar para vocês o terceiro passo. Eu vou contar e eles vão me demonstrar. Está certo? O terceiro passo é, depois que tem o seu foco, depois que você estiver se aprofundando no seu foco, o terceiro passo é compartilhe o que você sabe. Não interessa quanto você sabe, compartilhe o pouco que você sabe. Beleza? Então é o seguinte, vou dar um desafio para vocês. Você vai vir aqui e você vai falar três, eu dei palestra de três passos. Você vai dar três passos para atingir o seu foco, para que as pessoas, os estudantes, fazerem o que você está falando. Três passos para que os autores, três passos para que os empresários. Ok? Só eles vão falar três passos e mais nada. Ok? Pensa aí. Você tem um minuto. Você tem um minuto para pensar e dez segundos para falar, porque a gente não tem tempo, já estourou o tempo. Está certo? Então é o seguinte, por que compartilhar o que você sabe é absolutamente importante? Por quê? Porque você pensa que você pensa quando você pensa, mas na verdade você só pensa quando você fala. A gente não sabe pensar e não é porque a gente não sabe, porque nosso cérebro não sabe distinguir a gente dos nossos pensamentos. a única hora que você pensa é quando você compartilha com alguém, quando você escreve, quando você fala. E, portanto, se você não compartilhar com os outros o seu conhecimento, você não tem como pensar, não tem como se aprofundar. Certo? Quem é o primeiro? Microfone. Três passos. Fala meu nome. Fala três passos para o público. Oi. Pode ficar aqui assim para ficar bem bacana. É isso. Eu me chamo Rua Maataga e, como estudante, eu procuro bastante sobre as técnicas para melhorar esse meu foco, que é o estudo, porque é o caminho mais certeiro para o nosso sucesso. E, a partir disso, eu vou resumir agora em três passos para ter uma melhora significativa nesse processo. Isso. Ok. Um dos primeiros e mais importante é o sono, porque para a gente poder aprender bem, a gente precisa ter um bom sono. Tanto que eu tenho uma frase formulada na minha cabeça que se chama aprender bem como um neném, porque, como podem observar, os recém-nascidos, por exemplo, eles dormem dia e noite toda. Por que isso? Porque eles têm muito a aprender e a gente também tem isso e, por isso, a gente precisa dormir muito bem. E eu também tenho algumas outras dicas para a gente poder passar por esse passo. O segundo é a alimentação, porque se o nosso corpo não vai bem, o cérebro também não vai estar indo muito bem e a gente não vai conseguir absorver muito conhecimento. E o cérebro, ele é diretamente ligado com o nosso intestino e isso é bem significante nesse processo. E o terceiro é, quanto à procrastinação, eu indico o Pomodoro, que ele ajuda muito bem a gente evitar a procrastinação, porque é o que mais atrapalha a nossa produtividade. Uhul! Muito bem, parabéns, né? Fica aqui do lado e vai lá. Próximo, quem é o próximo? Ó, ela contou até a história, não tem tempo de contar a história não. Toca o barco, meu. Fala rapidinho aí. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Paulo Telles, mais conhecido como Yonami. Perfeito. E eu sou o designer e ilustrador. Para você conseguir produzir a sua história independente como autor, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é criar, você tem que se inspirar para ter aquela criação e você, no segundo passo, desenvolver aquilo que você criou. Você já sabe para quem você criou, então você vai pegar toda essa bagagem que você tem, você vai começar a desenvolver o seu produto, você vai fazer com que ele tome forma e, logo em seguida, como você já sabe para quem você vai levar esse produto, como você já conhece seu público, você vai se compartilhar com esse público para que eles possam consumir o seu produto. Seja ele um personagem, seja uma história, seja um conto, uma fábula, qualquer coisa. E é justamente, e são esses três passos mais importantes que ajudam um autor independente a compartilhar a sua história. Muito bem, aí! Tranquilo ou não? Pode fazer rapidinho, como você quiser. Tá certo? Né? Só que na luz aqui, ó. Tentei segmentar um... Nossa, que calor, hein? É, calor mesmo, eu sei, ó. Tô suando aqui, ó. Tentei segmentar um pouco mais para ser objetiva para vocês. Então, vamos pensar na presença da internet usando o Instagram. Então, a gente precisa buscar o nosso diferencial, o diferencial da empresa, contar as histórias para que as pessoas saibam por que vocês são os melhores, por que vocês precisam ser contratados ou vender, por que o produto de vocês é essencial. E o terceiro é organizar o conteúdo antes dele ir para a internet. Não adianta abrir e tentar fazer. Programa tudo durante a semana e aí entra na parte do foco e da prática, né? Meu nome é? Meu nome é Carol. Muito bem. E eu sou do Bom Daqui, sigam, arroba o Bom Daqui. Aê, muito bem, é isso aí. Tá certo? Pessoal, eu queria agradecer aos nossos três voluntários. Vocês viram aqui que eles acharam o foco, foram a fundo no foco pensando nos três assuntos e compartilharam esse pequeno exercício que eles acabaram de fazer aqui, já tornam a carreira deles melhor. Eles agora já podem, a partir disso que eles acabaram de fazer aqui, eles podem preparar uma palestra, podem ir no YouTube fazer um vídeo, né? E já podem começar a caminhar na carreira. Os três passos, foco, ir a fundo no foco, compartilhar o que você faz, você pode fazer diariamente. E isso muda a carreira. Queria uma salva de palmas, vem pra cá. Queria uma salva de palmas pra todos eles. Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. E eu tô por aqui, quem quiser falar comigo, pode ficar aqui, eu tô aqui a tarde inteira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu, obrigado, viu? Desculpa jogar vocês no fogo assim.